Fala aí galera, tudo bem? Mais uma vídeo aula. Hoje eu estarei ensinando a vocês a como fazer Dark Effect, efeito Dark Art, pelo Photoscape. Fica um efeito bem massa. Primeiramente, se quiserem participar da comunidade Mundo Virtual em que estão moderando, os moderadores são Junior Productions, New York, eu, o Chips e o novo moderador Insane que está ajudando bastante a comunidade. Eu tenho vários tópicos para você também. Beleza? Bom, primeiro, se você não tiver o Photoscape, a gente vai em baixe aqui, .com.br e procurar por Photoscape. E a gente vai ir nesse aqui, Photoscape 3.5. Clique para baixar, é bem fácil de baixar, tá? E a gente vai ter que ir nesse link do Mega Upload que está aí postando na descrição do vídeo, para baixar os brushes e etc. Após ter ido no link, a gente vai digitar o código aqui e baixar arquivo. Agora, a gente vai... Só vou pegar o... o brush link que vai abrir para vocês. Então, após ter baixado os brushes, ele vai abrir assim com errado. Aqui, a gente vai dar dois cliques sobre essa pasta, vai selecionar tudo até... De 01 até LAM, STRAGE PARA, DESKTOP, OK. Fecha, fecha. Ele vai criar uma pasta aqui, ó. Aqui, se você abrir, vai ter vários negocinhos aqui, ó. De efeito. Bom, a gente vai abrir o Photoscape. Vamos até o editor. Procuramos uma foto, o que quiser. Olha isso daqui. A gente vai ter Objeto, Fotografia, Foto. Vai abrindo aquela pasta lá e vamos pegar essa 01. Damos OK, damos OK. E podemos ajustar o da que quiser. Bom, a gente vai de novo, Fotografia, Foto. Vamos pegar 02. Teste de corte. E podemos ajustar onde quiser. Deixa eu ver aqui. Aí, vou colocar no pescoço, meu, para me atrasar de um. Bom, aí, você pode usar como quiser, às vezes. Bom, agora, a gente vai até a aula Início. Vamos em Filtro. Redução de ruído, apago visual, médio. Vamos até... Como é que é? Brilho, cor, escurecer, médio, tom de cinza. Faça isso quantas vezes quiser. A gente vai até Filtro, Vinheta, pode escolher qualquer uma. Aqui nas vinhetas. Vamos em Filtro, Foto Antiga, 3, ou escolha qualquer uma. Bom, já está mais ou menos ficando como quiser. Aí, você pode estar colocando os objetos. Aliás, clicando em Objeto, adicionando o texto. Dando OK e ajustando onde é que quiser. A gente vai... Início aqui em Moldura, sem Moldura, a gente vai escolher uma Moldura. Eu escolhi Kali 05. E esse é o efeito de hoje, beleza? Para salvar, a gente vem até salvar, salvar como, desktop, o nome, salvar, ok, fecha o cupcake, ele vai até top. Esse aqui é o nosso efeito da arcade. Mas você pode usar mais coisas, beleza? Que tem nas texturas aqui, beleza? Não é só aquilo lá, não. Bom, esse foi o efeito de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E não esqueçam de ver a comunidade no Ubisoft que tem vários tópicos novos para vocês ali, ó. Beleza? E até a próxima.